E depois de quase seis meses de portas fechadas, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS voltou a funcionar mesmo que parcialmente. E para quem procurou os serviços do órgão, só sobrou muita insatisfação. Só a cópia do meu benefício, o IFBEM. Aí eles dizem que não estão fazendo aí, não estão dando. Estão mandando eu ir para a Lan House. Eu atentei em Lan House e ele disse que não tem acesso ao site da Previdência. Eu não entendi isso aí não. O cara vem aqui e manda ir para lá. E vamos lá, tem que vir para cá de novo. Achava que não era para estar funcionando, não tinha um abrido, né? E para evitar complicações nos postos de atendimentos nesse retorno, apenas os segurados com divergência de dados com o INSS foram notificados. Como explica essa advogada especialista em direito previdenciário. Nessa atualização cadastral, alguns segurados da Previdência vão estar sendo notificados. São segurados que estão tendo seus benefícios revisionados e aí o INSS encontrou alguma irregularidade nos dados, às vezes divergência com a Receita Federal, por exemplo, e pede para estar apresentando documentos que comprovem que os dados estão incorretos e aí você coloca os documentos comprobatórios que precisam. Documentos pessoais, o título de eleitor, a certidão de nascimento, certidão de casamento. Lembrando que você tem um prazo, o INSS estabelece o prazo de 60 dias, você tem que fazer sobre pena do benefício ser suspenso e caso não seja feito, pode ser até bloqueado o benefício. Depois dos 30 dias de suspenso, o benefício segue para bloqueio. Por isso, tão importante o segurado estar atento a essa notificação. Na capital, duas agências realizam atendimento presencial. Já o interior possui até o momento oito agências no modo presencial. O segurado também pode solicitar esse atendimento por meio do aplicativo do INSS e pelo canal interativo 135. São benefícios que têm algum problema na sua atualização cadastral, como falta de nome do pai, nome da mãe, falta de RG, falta de CPF. Então, o INSS conseguiu detectar 31 mil beneficiários que precisarão fazer essa revisão. Essa revisão será feita no primeiro momento, o segurado receberá o aviso através de carta de cumprimento de exigência, certo? E no segundo momento, sendo notificado, o segurado poderá acessar o aplicativo meio INSS pelo celular e inserir as imagens, as fotos dos seus documentos. Ou ainda, se não puder fazer isso, se não tiver disponibilidade para fazer isso, pode ligar para 135 para agendar o atendimento na agência da Previdência Social, na unidade de atendimento, para que seus documentos possam ser digitalizados. O INSS também esteve em parceria com os Correios e é possível você identificar a sua carta de forma online através do aplicativo dos Correios, no campo Minhas Mensagens. Então, você pode baixar também o aplicativo dos Correios e visualizar a sua exigência lá no campo Minhas Mensagens. Então, você pode baixar também o aplicativo dos Correios, no campo Minhas Mensagens.